Vamos chamar agora o Gabriel Almeida, ele vai trazer os números do feriado nas rodovias federais que cortam Goiás. Quais foram as infrações mais cometidas, Gabriel, e conta pra gente se foi um feriado violento nas estradas federais. Pois é, Manu, a Polícia Rodoviária Federal divulgou esses dados nesta segunda-feira, agora de manhã, justamente pra fazer essa comparação, né, da operação deste ano com a operação de 2023. Olha, do ano passado foram três mortes registradas nas rodovias federais, este ano apenas uma morte e o número de acidentes caiu, de 31 pra 21 acidentes registrados nas rodovias federais, mas em compensação, Manu, o número de infrações quase que triplicou. A gente vai conversar aqui agora ao vivo com o inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, justamente pra entender por que é que esses números aumentaram tanto, né, inspetor? Bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, os números de acidentes mortos e feridos diminuiu. O que nos preocupa é a grande quantidade de infratores flagrados pela polícia com excesso de velocidade, em ultrapassagens proibidas, na não utilização do cinto de segurança e, principalmente, em embriagueza ovulante. Tivemos que fazer esse planejamento, o que, de uma certa forma, acabou reduzindo essas tragédias. Mas, em contrapartida, é inadmissível ver a quantidade de pessoas infringindo as normas e colocando em risco a sua vida e a vida daqueles que dirigem corretamente. A gente percebe também que 17 motoristas foram presos. Inclusive, alguns ainda permanecem presos na manhã dessa segunda-feira. Qual foi o motivo dessas prisões ou quais foram os motivos? Se você considerar que nós tivemos mais de 70 flagrantes de embriagueza ovulante, a grande maioria foi exatamente de embriagueza. Ou seja, muitos foram levados pra cadeia, lá não tiveram como pagar a fiança ou não poderia até ser arbitrado e ficaram detidos. Provavelmente, hoje, amanhã, deverão sair. Mas com muita dor de cabeça. Por quê? É uma multa cara, são quase 3 mil reais. Mas a grande vantagem é que, se estivessem dirigindo, poderiam estar colocando em risco a vida dele e a de outros que dirigem corretamente. A gente vê aqui que o número de ultrapassagens passou de 500, ou seja, 500 pessoas fazendo ultrapassagens proibidas. Isso também é um grande risco, não só pra quem está fazendo essa ultrapassagem, mas também pra outras pessoas que utilizam a rodovia. Olha, eu considero que a ultrapassagem proibida é, sem sombra de dúvida, a infração mais perigosa que nós temos. Quando você arrisca uma ultrapassagem proibida, você está colocando a sua vida, a vida dos outros, em condições de periculosidade. Com isso, as pessoas precisam entender que ela é proibida exatamente pra não fazer. A mesma coisa a gente cita naqueles que, quando fazem ultrapassagem, também acabam excedendo aos limites de velocidade. E isso é preocupante. Esse ano nós tivemos 10 veículos a mais, né, conduzidos ao pátio do que do ano passado. Foram 150 veículos que estavam com documentação atrasada, que ali estavam com alguma irregularidade, problemas ali no veículo, era isso? Olha, a grande maioria por veículos com a documentação vencida, mas também veículos em más condições. Por exemplo, pneus ruins, sistema de iluminação ruim, motorista inabilitado. Tivemos aí alguns casos onde o excesso de lotação, o condutor também não era habilitado e não tinha outro veículo ou outra pessoa habilitada pra fazer essa condução. Então, tudo isso acaba fazendo com que ele seja recolhido. A gente teve, infelizmente, uma morte, né, este ano, menos do que no ano passado. Infelizmente, por pouco, uma operação sem mortes. O que teria provocado essa morte, inspetor? Olha, a informação que a gente tem, o condutor do veículo fez uma conversão irregular, quando ele acabou sendo colhido por um caminhão-tanque que transportava combustível. O condutor de 46 anos acabou morrendo, o passageiro que estava com ele ficou em condições de lesões graves. E isso aconteceu na BR-153, no trevo sul das cidades de Rialma. Ou seja, essas irregularidades, quando cometidas, acabam resultando em tragédias. Manu, é importante a gente destacar também que em alguns pontos, né, em algumas rodovias, o fluxo aumentou em mais de 80% do que o normal. Ou seja, a quantidade de pessoas que circularam pelas rodovias federais aqui no Estado neste feriado de Semana Santa foi muito grande, né. Infelizmente, apenas uma morte, se comparado ao ano passado. E, infelizmente, uma pessoa, né, também morreu por causa aí de uma imprudência, uma conversão errada, como disse bem o inspetor Newton Moraes. Obrigado, inspetor, pelas informações. Manu, volto com você. Obrigada, Gabriel. Obrigada, inspetor, também. 8 horas e 27 minutos.